Hoje é nosso terceiro dia aqui em San Diego Só que só hoje mesmo que eu tô conseguindo sair pra San Diego A gente tá no K.O.A. que fica um pouquinho fora Eu tinha prometido pras crianças que a gente ia ver os leões marinhos e as focas lá na praia, né? Então é isso que a gente tá indo fazer hoje A gente vai parar no Children's Pool Piscininha que teoricamente eles fizeram Pra poder proteger um pouco pras crianças conseguirem brincar Só que hoje quem realmente fica naquela praia são as focas e os leões marinhos, né? Inclusive eles têm os filhotes deles lá muitas das vezes Tá todo mundo empolgado pra ver? Sim Sim? O que você quer ver lá? Quero ver o leão marinho Então partiu! Dei sorte, menino, consegui achar uma vaga bem aqui pertinho E aí a gente agora tá andando até a piscininha lá Tá cheio de gente já Mas não tanto quanto eu tava esperando, né? Pra eu conseguir ainda achar um estacionamento Mas agora vamos lá Tô preparada pra passar o dia aqui Só que eu quero ver Ah, tá falando que eu posso estacionar por três horas Então são onze horas Tá ótimo A gente vai passear bastante E ainda vai dar tempo de voltar Então eles fecham a praia, né? Tô com corrente aqui pra ninguém descer ele Olha lá, ela rolando, rolando E o bebezinho ali atrás dela Alisa, olha lá Criaram essa parede aqui no meio Há muitos anos atrás Pra proteger essa área, né? Pra as crianças poderem brincar Mas acabou que as crianças continuam sem poder brincar Agora só as crianças das Foquinhas podem brincar Muito esperto Ele tá tomando solzinho na barriga dele Olha só Que vida boa Que vida boa Lisa pediu pra vir até o finalzinho da parede Segura firme esse óculos Lisa quer tomar um banho Olha lá A gente tomou um banho Mas a gente procurou Gente, que lugar lindo Então vamos voltar Ali tem uma outra querendo subir ali, ó Só que ela tá escorregando Coitada Olha lá, tá vendo? Tem muito limo Mas ela conseguiu, hein? Não fique em pé, tá? Não fique em pé Não pode falar Fica em pé Danada Luizy senta Não precisa Menino, olha só o tempo Como virou Senhor A gente tá aqui se preparando pra ir embora Né, filha? Sim O que você aprendeu hoje? Que não pode correr Não pode correr na praia Principalmente essa praia Toda cheia de pedra Galera toda correndo A chuva veio e veio grossa Mas eu acho que ela vai É só uma nuvem mesmo Vai passar Nossa, olha que lindo isso E agora a gente vai passar aqui Do ladinho dele Viu a orelhinha dele? Acho que esses aqui são mais pra leões marinhos Do que pra foca, né? Isso aqui tá diferente Do que a gente viu da outra vez lá Mas a galera desobedece mesmo Chega pertinho Eu vou manter minha distância Eles morrem Se eles ficarem sentirem ameaçados Eles morrem Eu não sei porque o pessoal tem que chegar tão perto Eu não entendo isso Eu queria muito que as crianças vissem Tem os leões marinhos e as focas Assim, na natureza, né? A gente gosta muito de zoológico Não gostei, hipócrita Mas a experiência de ver o animal No seu habitat Vivendo normalmente É muito rica E eu queria muito trazer elas aqui San Diego é uma cidade muito fascinante Tem muita, muita, muita coisa pra fazer Mas eu sozinha com as crianças Eu preciso escolher mesmo a dedo E ficar feliz Eles têm um parque aqui, tá vendo? Lindo, né, Lisa? Parece uma pedra, ele, né? Quem? Aquele leão marinho Porque ele tá deitado Sem amigo nenhum Um amigo de pedra Então, algumas coisas que eles falaram Pra identificar leão marinho de foca É que as focas têm as nadadeiras menores O leão marinho tem a nadadeira maior Meio que formato de uma asa O leão marinho tem uma orelhinha Bem pequenininha E a foca só tem um buraquinho E outra coisa é isso Esse barulheiro Só quem faz é o leão marinho A foca, ela é bem quietinha mesmo Agora a continuação da novela Esse coisa aqui quebrou Eu comprei um novo Mandei pelo UPS Chegou aqui em San Diego Eu fui lá buscar hoje Deu um pouquinho de trabalho Porque eu mandei ele pro General Delivery No USPS Mas na verdade eu não sabia que Ele ia ser enviado por essa empresa Logística aqui dos Estados Unidos Que não entrega General Delivery Então eu fico preso no centro de distribuição deles Eu fui lá buscar Mas tá aqui Ainda bem que Esse monitor da Apple Ele é super fácil de trocar Esse vidro Porque ele tem uns imãs, né? Aqui, ó Então tudo que você precisa fazer É alinhar ele Alinhar o vidro Com os imãs E a câmera, né? Que ele tem uma câmera aqui E pronto É só isso? É Foi trocado Aí agora O último passo Tcharam Como se a Thaisa nem tivesse quebrado todo o vidro do monitor Mas aí, ó Ó, tô como novo Na verdade, o jeito que foi instalado Essas tiras aqui Que foi o que foi recomendado Eu comprei essas tiras E elas fecham aqui, né? Na frente do monitor Pra ele não sair E aí ele saiu Essa tira arrebentou aqui Ela tinha um buraco Mais ou menos que nesse aqui Que tem um olhau Onde você coloca o parafuso Mas na verdade O que eu fiz agora Eu botei uma arruela bem maior E botei o parafuso direto na tira Botei dois deles Dos dois lados Pra poder garantir Que ele não vai mais sair Assim, né? Tão fácil É, e se sair um, né? Ele tem ainda o outro de segurança O backup, é E isso aqui É outra coisa Que a gente vai ter que consertar também Eu comprei a cola de madeira Pra fazer esse conserto aqui E eu comprei um clamp também Pra poder apertar ele aqui E é isso aí Aham, bom dia Hoje a gente tá indo Peguei eu e as crianças A gente tá indo Num parque chamado Balboa Park Fica uns 15 minutos Aqui do KOE Onde a gente tá acampado Tem vários museus Em volta dele Inclusive O zoológico de San Diego Que é super mega famoso Também tá lá Só que todos os museus Aqui Ou boa parte deles São pagos E muito bem pagos E a gente que tá acostumado Com o DC, né? Todos os museus São de graça O zoológico é de graça Tudo de graça A gente vai fazer um passeio Mesmo no 0800 Porque uma coisa É você tá de férias E aí você separa mesmo Uma certa quantidade Pra curtir aquele lugarzinho Então você vai Em tudo quanto é lugar Paga um monte de coisa Mas quando você tá vivendo Na estrada Que é o nosso caso A gente tá vendo lugares Super incríveis Toda semana Entendeu? Então a gente tem que fazer escolhas O Pedro queria muito mesmo Ir no Legoland Com as crianças Mas pra ir nós Quatro E o Luiz não paga, né? Nós três pagando Tá dando uns 300 dólares Não dá pra gente sair pagando tudo Infelizmente Ainda não Olha esse lugar Que lindo Então ali é o House of Hospitality Esse daqui é o Museu de Arte deles E aquela torre ali É a torre que se chama Califórnia Que você pode subir lá, né? E tem uma visão bem legal do parque No rain, no flowers Nothing's growing where your Heart is fire But baby I bet you're cold Without me Even when it's 90 degrees Without me I bet that you can get any sleep In the bed Lying away Cause I'm not there beside you Keeping you warm at night No I bet you're cold Ah, e aqui fica o Museu deles de História Natural Que é bem legal também Esse aqui é o Jardim dos Cactos A gente já viu tanto cactos nessa viagem, né? Vamos ver se tem mais algum que a gente não conhece Tá vendo? Esse é aquele que a gente já conheceu Que tem o... Ah, tá caçada! Exato, parece o anzol, né? Esse parece muito com o Yuka Mas é tão alto Eu não tinha visto dele assim, não Deve ser outra espécie Aí, ó Essa aí é uma espécie de... Prickly pear Mas é bem diferente, né? Porque ela... Parece que tem bem mais espinhos Né? Sim Do que aquela que a gente conheceu A gente não come aqueles picos Não, mas os bichinhos gostam de comer bastante, né? Esse aqui é uma Yuka, com certeza Esse aqui com essa florzão Com a branquinha Olha, o Jardim é enorme mesmo Muito legal Engraçado, né? Porque a gente ficou tanto tempo no deserto Que vê esses cactos Tem a sensação de familiaridade A gente reconhecer muitos desses cactos Também é muito legal Paradinha pra comer nossas frutinhas Né? Nossa, olha o tamanho dessa Que coisa mais preciosa Olha que nariz Nossa, muito cheirosa, né? Esse é vermelho Igual da Bela mesmo Então aqui é o centro de arte da Vila Espanhola Olha que lindo São lojas que tem aqui Você consegue ver os artistas produzindo as obras deles Pra não dizer que a gente não fez nada no parque A gente vai dar uma voltinha no trenzinho 3 dólares o ticket Então não é tão ruim Chegando na estação Você quer mais? Não, não Acabou Acabou Estão apresentando Copélia Que pra gente é especial Porque foi a primeira apresentação de balé Que a Lisa fez E foi fofo demais Né, Lisa? Cinco minutinhos de apresentação Coisa mais linda Né? Que lindeza Agora começou a ficar muito quente A gente vai embora pra piscina Foi bonito passear Teria sido melhor se a gente estivesse vindo bem mais cedo Se o sol estivesse bem mais baixo Estava bem quente E talvez escolher um museu pra fazer Eu até pensei em fazer o do história natural Mas eu quero voltar pra casa Eu quero ir pra piscina E pra poder ficar mais descansado Pra sair mais tarde E a piscina já ficou pronta, né? É A piscina é ali, né? Eu não sei como é que essas reguinhas estão aguentando Porque Tá ventando pra caramba Tá super fria A Lisa tá pelada praticamente Isso, pega mais cor Preto pode pegar Mas só mistura as cores Dizendo Jalil Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal